Olá, criançada! Oss! Professor Paulo Jiu-Jitsu da União Brasil e mais um ano de aula. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai trabalhar o drill da entrada de queda, o Sotogari, tá bom? Pra isso, pessoal, pra gente conseguir realizar a aula, a gente vai fazer um bonequinho. Pegar uma cadeira, vestir uma blusa, tá bom? Pra gente usar as mangas da blusa pra simular o braço do adversário. E também, pessoal, quem tiver um tatame em casa, melhor ainda. Quem não tiver, pode fazer igual eu, colocar um tapete pra amortecer o impacto, tornar a aula mais confortável e divertida, tudo bem? E antes de começar qualquer exercício, pessoal, vou estar na aula 47-48 da playlist do Jiu-Jitsu. A aula de aquecimento e alongamento, pra preparar o corpo pra atividade e evitar qualquer tipo de lesão. Tudo bem? Vamos lá? A gente vai começar com o exercício educativo, tá? Pra gente trabalhar o nosso equilíbrio. Porque a gente pode perceber, igual a aula passada do seu Inagê, que o equilíbrio é muito importante pra gente fazer a luta em pé, tá bom? Tanto pra gente entrar na queda, quanto pra gente se movimentar, a gente tem que ter a base forte. Beleza? Então a gente vai equilibrar numa perna só, tá? Eu gosto de abrir o braço pra gente ganhar mais equilíbrio. E a gente vai movimentar a perna pra frente e pra trás. A gente vai perceber, na hora que for pra posição, que esse é o movimento que a gente vai fazer no sotogalho. A perna vai na frente e vai avaliar o adversário. Tudo bem? Então a gente vai fazer uma movimentação pra um lado e pro outro, pra partir pra posição. Vamos lá? Então eu equilibrei numa perna só. Joga lá na frente e pra trás, igual um aviãozinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos trocar o lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso aí, pessoal. Vamos pra posição. Meu bonequinho aqui. Então, igual a aula passada. Só que agora a gente vai fazer a pegada no kimono, tá bom? Então uma pegada eu faço atrás do braço, atrás do cotovelo. Ele vai estar fazendo essa pegada na minha lapela e outra pegada eu faço na lapela. Tá? Igual eu falei. Pra gente conseguir movimentar o tronco, pra desequilibrar o adversário e realizar a queda. Então eu tô com o meu adversário e eu vou fazer a entrada. Eu dou um passo do lado do braço que eu tô segurando, atrás do cotovelo. Eu dou um passo e venho com a perna passando atrás. Tá bom? O movimento de pêndulo que a gente trabalhou agora, ó. Tem que estar muito equilibrado na minha perna de apoio. Pra conseguir realizar a posição. Se eu chegar desequilibrado aqui, numa luta, meu adversário pode me dar o contra-golpe e eu tomar a queda. Então eu tô fazendo a pegada. Eu entro com o meu pé, como a gente já estudou. Entrei o meu pé do lado do braço que eu matei. Eu entro e passo a perna. Um, volto, dois, volto, três, volto, quatro, volto, cinco, seis. Então eu entro o meu pé do lado do pé dele. A cadeira, o pé da cadeira tá simulando o pé do adversário. Tô segurando do mesmo lado do braço. Do lado do pé dele eu entro com o meu pé. Como a gente estudou no mês passado, na defesa pessoal. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos trocar o lado. Então eu tô matando atrás do cotovelo. Trabalhando a pegada de luta em pé. Ele vai estar segurando a minha lapela. Eu tô segurando a lapela de dentro dele. Então o lado que eu tô segurando atrás do cotovelo, tá? Eu entro com o meu pé de apoio. A outra perna vai por trás das duas pernas dele. Fazendo a queda. Tá bom? Então. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. É isso aí pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. O drill da entrada de queda do Sotogari, tá bom? Utilizando o bonequinho. Pra gente realizar em casa. Dá pra fazer sozinho. Então é uma aula muito fácil. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de mandar o retorno do aluno no grupo do WhatsApp. Uma foto ou um vídeo do filho realizando a atividade já nos ajuda bastante. Tudo bem? Jiu-jitsu. Os. Os.